Enquanto, obrigada por esta entrevista à Voz da América e começo, obviamente, por lhe perguntar sobre o prémio que ganhou recentemente, o Prémio Phil da Literatura e Línguas Românicas. O que é que significa este olhar sobre a África e sobre a literatura africana tão pouco reconhecida a nível mundial? A sua pergunta já traz um bocadinho da resposta que eu tenho que dar. Não é por falta de, não assim, por uma falha de modéstia ou qualquer coisa, ou por uma falsa modéstia, eu acho que este prémio, mais do que um prémio para um autor, é um prémio para um mundo, um universo, que normalmente é deixado à margem, às vezes sem que haja grande percepção dessa marginalização que se faz, mas na verdade fico feliz porque comigo vem, eu trago um movimento que não é só o meu, de gente que escreve sobre outra sensibilidade, sobre outra maneira de olhar o mundo e, portanto, essa atenção que é dada a essa literatura produzida nestes lados, digamos, menos visíveis do mundo, são importantes. Porquê? Pergunto. Porque acho que agora já nem sequer há culpados nesta invisibilização do mundo, quer dizer, acho que nós, os que são de África, os que são da América Latina, os que são da Ásia, etc., que não são daquilo que a gente chama o centro do mundo, ajudaram, agora ajudaram e ajudam a se tornarem menos visíveis porque querem ser como os outros, digamos assim, em vez de afirmarem de uma maneira que não seja agressiva, que não seja uma imposição afirmativa, digamos assim, a sua própria individualidade, a sua própria, digamos assim, característica única, não é? Tornámos-nos muito parecidos e queremos imitar o que fazem os outros e há uma certa, há um certo pudor em mostrar que o modo de olhar e sentir os outros aqui é realmente diferente, não é? Durante o agradecimento do prémio, disse que o primeiro grande assunto que o preocupa neste momento é a paz, lembrando que vive e passa a citar num país que ainda está em guerra. Que guerra é esta, Mia Couto? Quando falei nessa reação primeira ao prémio, eu falava da guerra, que não é só a nossa, é do Moçambique, não é? Eu acho que o mundo vive em guerra e mesmo nos territórios em que se pensa que existe uma espécie de sentimento de paz, não é? Uma certa harmonia, há cada vez mais um estado de conflito permanente, é como se fosse uma crise que se quisesse eternizar, fazendo fronteiras entre nós e os outros, esses outros não são apenas diferentes, são inimigos, é gente a bater no domínio da política, no domínio das sensibilidades, etc. Acho que há um clima de hostilidade que é fabricada, que é manipulada permanentemente. Então, claro que me preocupa a nossa guerra de Moçambique, que é uma coisa que vivemos dentro de casa e é muito violenta, é uma guerra de terror. Infelizmente, Portugal, e estou a falar para si agora, e outros países não vivem essa guerra desta maneira tão claramente imposta, não é? Mas, e sobretudo, eu devo dizer isto também, este é um país que passou mais de metade dos seus 50 anos de história em situações de guerra, portanto, é como se fosse uma espécie de saturação. Nós não queremos viver a guerra como uma coisa que é normal e que é insuperável. Minha Couto diz que não é possível falar de uma África, que há muitas Áfricas dentro do continente. É possível descrever a África de Moçambique? Eu acho que há, já começa a ser construída, portanto, Moçambique é uma espécie de, é uma intenção, é um projeto, digamos, mais do que tudo. E já cada vez mais, quer dizer, cada dia que passa, se percebe que há uma coisa chamada a moçambicanidade, como uma identidade que junta diferentes identidades, até diferentes nações, quer dizer, este é um país que nasce de diferentes nações e está encontrando o seu próprio caminho de se ver ao espelho numa única moldura, digamos assim. E uma das coisas, curiosamente, que nos faz ser Moçambique é uma coisa que pedimos emprestado a outros, que é a língua portuguesa. A língua portuguesa é um fator de construção da unidade nacional fortíssimo. Não quero dizer que seja o único, mas é um dos principais. Olhando para o panorama político, e tendo em conta também que o Miyakoto foi jornalista, Moçambique vai a eleições muito brevemente. Eu pergunto-lhe como é que olha para a situação política do país? Eu olho com alguma apreensão, porque o que está em causa agora não é exatamente a escolha deste ou daquele partido, a questão tornou-se muito mais profunda, é que queremos que tipo de governação queremos, que tipo de atitude moral queremos dos dirigentes, que tipo de ética deve prevalecer nesta ideia de governação de um país. Mas esta questão também se... Eu acho que chegou ao momento de pensar de que modo quem vence uma eleição acredita ser o dono do país, acredita ser o dono da verdade e acredita que depois é legítimo que depois esse novo poder possa excluir outros poderes e outras forças. Está neste caso a dizer que é preciso, não vou dizer uma revolução, mas de certo modo uma revolução por parte da população para haver uma mudança desse género no país? Não, não proponho uma revolução porque agora ela teria que ser violenta, sim, a palavra revolução talvez pressuponha que as pessoas se manifestem na rua e façam parar o mundo. Não, acho que é uma coisa que é uma revolução sim, no sentido de ser radical, de alguma mudança radical, mas naquilo que a elite nova que vai dirigir o país se sabe impor pelo exemplo e perceba que tem que fazer aqui um golpe, tem que haver um golpe profundo, radical, com a maneira como essa elite até agora se achava acima da lei, se achava dona dos recursos, dona exclusiva dos recursos, enfim, e tinha uma ganância pelo poder e pela riqueza que não tinha limites. Falando no panorama social, muito recentemente foi indicado que o Miyakoto será o padrinho da segunda edição do programa Be Like a Woman, que pretende promover um ambiente de negócios mais igualitário. Como é que vê o papel e também o reconhecimento da mulher em Moçambique? Ana Paula, eu estava nessa sessão que fez a abertura do programa, fui uma espécie de padrinho, como você disse, e ali eu coloquei a questão, nós estávamos naquela sala com umas 200, as 300 pessoas. E eu fiz lembrar que, e eram quase todas as mulheres, fiz lembrar que se a maior parte das mulheres de Moçambique estivessem naquela sala, teria que haver uma tradução porque as pessoas nem sequer perceberiam o que estava a ser dito. Isto é, uma grande parte das mulheres em Moçambique não fala sequer português. E é, digamos assim, a porcentagem de mulheres que não fala português é muito, muito maior do que os homens que não falam português também. Portanto, estamos esperando uma situação em que um movimento destes ou se constitui como uma bolha, e não é mau, quer dizer, se tiver consciência de que está dentro daquela limitação geográfica, social, etc. Ou assume que é apenas uma pequena parte de um movimento maior que tem que ir, não só buscar inclusão, porque eu acho que a inclusão é insuficiente. Hoje em dia já não há, já não se fala em pobres e ricos, fala-se em incluídos e excluídos. Eu acho que incluir neste sistema que produz exclusão, estruturalmente este é um sistema feito para produzir exclusão. Então, querer só que eu, por ser mulher ou por ser uma minoria, as mulheres não são minoria aqui, nem nenhum lado, mas por ser, por uma razão qualquer de preconceito, de história, eu não faço parte daquela mesa onde se está a servir a refeição. Não basta, é preciso ir muito mais longe, é preciso que haja mesas para todos e comida para todos e não simplesmente que uns possam ter lugar nessa pequenina pirâmide do que é o topo desta sociedade. Depende pelo que diz que a mulher ainda parte desses excluídos que fala. Como é que se muda este panorama? É papel do governo? É papel da própria sociedade civil e dos civis fazer esse câmbio? Eu acho que é papel de todos, digamos, do governo. Se você verificar, Moçambique tem feito alguma coisa e aí não temos que ter vergonha. Eu acho que Moçambique tem, por exemplo, a porcentagem de mulheres em lugares de poder, em lugares de desfia, é equiparável a qualquer país melhor dos países da Europa. Nós temos uma grande parte dos nossos dirigentes na Assembleia da República, no poder legislativo, no poder executivo, são mulheres. A maior parte das mulheres que estudam na universidade são mulheres. Agora, se for verificar naquilo que é a base, a raiz deste mundo, a maior parte de uma em cada cinco meninas não chega sequer a acabar a classe primária. Então, é esse nível que é preciso a grande mudança e a violência contra a mulher é muito, tem um peso enorme ainda em Moçambique. É também papel da literatura fazer essa mudança? Há escrituras em Moçambique que falam sobre a situação política, económica e social das mulheres nas áreas que estão longe de Maputo e que têm muito pouca relevância no panorama nacional e também no panorama internacional. Pergunto-se também é papel da literatura fazer essa descoberta de qual é o papel da mulher e de qual é a situação atual da mulher em Moçambique? Sim, acho que a literatura tem esse papel e eu acho que as mulheres estão a conquistar esse mundo. Esta é, por exemplo, uma área em que cada vez há mais mulheres escrevendo e publicando. Mas eu acho que o papel é um papel que começa dentro do próprio escritor, seja ele homem, por exemplo, o que aconteceu no meu percurso foi isso mesmo. Foi que eu tive que descobrir que a verdade que eu queria criar nos personagens femininos tinha que nascer no facto de haver uma, vou usar o termo que usou a Paula, que é haver uma revolução dentro de mim, no sentido de eu não ter medo do meu lado feminino, não ter medo dessa mulher que existe dentro de mim, que basicamente é a voz da minha mãe que persiste e que criou uma parte de mim, não é que eu tenha que usar de algum artifício para dar voz e dar verdade às mulheres que estão dentro dos meus livros. Elas têm que sair dentro de mim. E falando exatamente dos seus livros, chega muito recentemente, em outubro, um novo livro, A Cegueira do Rio. Que livro é este? Volta-se a falar de fantasmas do passado, desenterram-se mortos, como é habitual nos seus livros, ou este é um livro completamente diferente? Não, eu faço a pretexto, porque nunca quis fazer um romance histórico, então não sei fazer isso sequer. Mas eu pego numa coisa que é uma parte da nossa história apagada, quando eu digo nossa, quer dizer do Moçambique e de Portugal, que é o início da Primeira Grande Guerra Mundial no Norte do Moçambique. Aqui morreram dezenas de milhares de portugueses, aqui morreram centenas de milhares de moçambicanos, não se fala nisso, só agora é que começaram a haver, mesmo em Portugal, vozes que, por exemplo, limpam essa poeira no desesquecimento. E, portanto, mas eu pego nisso só como pretexto para falar de uma outra coisa, que é a do presente, e é também como é que a escrita, ela própria se transformou num poder, e numa forma de representar o mundo que tem donos. Então eu quero chegar a esse ponto, é como é que pode haver aqui uma espécie de uma cambalhota na história, e de repente quem é dono da escrita até agora, de repente perde a faculdade de usar a escrita, a escrita desaparece no Norte do mundo, e os únicos que são capazes de a usar são os do Sul, a gente da África. Então como é que o mundo se comporta perante esta espécie de descentramento, de repente há aqui um lugar que se perde, um lugar de poder que se perde. Queria pegar nessa expressão que usou, limpar a poeira sobre o passado entre Portugal e Moçambique. O Miyakoto não abordou essa questão que foi muito polémica entre os dois países. Como é que olha para esse assunto? Só é um assunto em Portugal, eu acho muito estranho, está a ver, aqui em Moçambique não existe poeira, eu acho que eu ouço a relação com Portugal, e se vier aqui experimentar por si próprio, ninguém tem uma questão a levantar sobre preparação histórica ou qualquer coisa, até porque o que para mim, agora já estou falando na primeira pessoa, eu acho que a relação colonial se manteve em todo lado, quer dizer, todas as potências coloniais simplesmente renovaram uma espécie de uma atitude que continua a ser uma atitude profundamente colonial, isto é, a África continua a ser olhada como fornecedora de recursos que não são aqui trabalhados, e a África continua a ser o lugar que é visto como um mercado, nesta inversão que antigamente era uma espécie de celeiro do mundo, agora é o contrário, nós importamos comida, não é, e é impossível competir com o resto do mundo, porque estamos a competir contra uma agricultura que é subsidiada na Europa, nos Estados Unidos, etc., nesses países que são os grandes produtores, portanto é impossível, é impossível que a África se liberte desta armadilha de uma dívida que se renova, se queremos falar do passado, falemos do presente, porque esse passado ainda está presente, isto é, esta marra que a África tem, que não pode sair dela por melhor que seja a governação, ela tem que se libertar, então falemos de negociar esta dívida, e não de ir reparar, de dar aqui um dinheiro de uma coisa qualquer que tenha passado, de qualquer maneira, a atitude com Portugal, para dizer concretamente, em Moçambique, eu acho que é profundamente saudável, isto é, ninguém aqui está a pensar em pedir uma compensação histórica qualquer que seja, embora há assuntos que se coloquem concretos, sei lá, por exemplo, há coisas que estão, que são da nossa história, que são da nossa arte, peças que pertencem a Moçambique, que estão em Portugal agora, mas isso é uma coisa que se pensa que se vai negociar depois com a entidade, não há que tinha um movimento reivindicativo, não existe. Disse que a colonização se mantém no continente africano, talvez agora com novos colonizadores, e falo sobretudo sobre a questão da Rússia e da China, e da entrada desses países no continente africano, isso é algo que o preocupa? Sim, preocupa, mas o que me preocupa mais é o facto de que, alguma coisa que se escondeu também na visão, esta visão que a gente tem da história colonial, deixou de fora o facto de que houve elites sempre dentro da África, mesmo no período da escravatura, houve elites que beneficiaram dessa grande injustiça, desse grande trauma e crime que houve. E depois na colonização também, não foi uma coisa que foi feita de igual maneira para todos os africanos, houve sempre alguma elite que ficou do lado dos beneficiários. e isso se mantém hoje é a continuação desse passado, isto é, esse colonialismo que eu digo que continua a existir e que agora tem novos parceiros com a Rússia, com a China, etc., tem os velhos que já havia, tem os novos que estão chegando, só tem campo porque tem do lado de dentro quem lhes abre a porta, digamos assim, aqui é um sistema que se criou, tem um lado interno, os gestores de dentro, e tem o lado externo, os gestores de fora. Portanto, essa, o que se tem que quebrar é esse tipo de ligação que não permite que a gente culpe os outros, não é? Acho que a África tem, está a criar cada vez mais, eu acho que os jovens africanos estão a perceber que se há dedos a ser apontados estão para dentro também, estas elites têm que ser responsabilizadas pela maneira como se oferecem, como se disponibilizam, não é? De uma maneira quase sem pudor para serem, para serem eternamente explorados, não é? Voltando à sua literatura, em várias entrevistas, o Miyakoto fala daquele que é para si, o fantasma do último livro. Como é que se sabe se será o último, ou o que é que falta para o Miyakoto, enquanto escritor, a falar sobre Moçambique, o seu passado, presente, ou o que possa ser o futuro do país? É possível dizer-me, este vai ser o meu último livro, ou quando é que vai ser o meu último livro? Eu tenho sempre este fantasma, desde que acabei o primeiro livro, desde que eu era bem mais jovem, eu pensava sempre, cheguei ao fim, porque os livros me roubam a alma, estes personagens ocupam-me, e tomam posse de mim, e quando saem, eu penso que deixou de haver muito, não é? Então, não é uma coisa que agora tenha a ver com a idade, e eu penso que estou a perder faculdade, acho que não tem a ver com isso, mas, na verdade, eu gosto também deste sentimento, digamos assim, é um sentimento que me faz doer, não é? Causa mágoa, mas, cada vez que eu penso que, quando eu tenho que fazer um novo livro, ele, me impõe coisas que eu penso que não sei fazer, quando eu começo um novo livro, digo assim, este é maior, é um passo maior que a minha perna, então, acho que isso me ajuda, a ter gosto por fazer, porque se eu vou fazer alguma coisa que já fiz, igual ao que já fiz, se é mais um livro, não tenho vontade de fazer nenhum. Diz-te que esse teste, as suas capacidades, é a adrenalina que o mantém vivo, de certa forma? Sim, sim, se eu penso que a minha, agora para além do campo da literatura, se eu penso que a minha vida, daqui para a frente, é uma espécie de repetição, daquilo que já aconteceu, eu não acho que tenha muita vontade de, aí é que fiquei mesmo velho, aí, portanto, se eu não tenho, eu acho que a gente deixa de, a gente deixa de ser jovem, quando perdemos a capacidade de fazer novos amigos, e no caso da escrita, eu faço, esses amigos estão lá, essa gente que eu crio nos livros, é a gente profundamente, daquilo que é a vida, a vida escondida, que eles trazem com eles. O Miyakoto já venceu inúmeros prémios, de indubitável importância, não só para a África, mas também para o resto do mundo, muitos dizem que lhe falta o Nobel da Literatura, como é que o Miyakoto olha para estas afirmações? Paula, eu não olho, eu nem escuto, porque nunca olhei para os prémios, quer dizer, se os prémios olham para mim, eu fico muito feliz, se não olham para mim, eu não tenho nenhuma expectativa que possa ganhar, qualquer prémio que eu tenha ganho, não escrevi por causa disso, não foi em função disso, e portanto não são acidentes. Este mesmo, ou este último, aconteceu que eu, eu vi ali um número a tocar insistentemente, com o indicativo que me vinha do México, eu disse, bem, quem é que me quer falar do México? Alguém que me vai cravar qualquer coisa, ou seja, e não atendi, até meia hora depois, vem uma mensagem, meia uma tenda que é muito importante, estamos aqui à sua espera, e eu aí suspeitei, quando esses estamos aqui à sua espera, pensei que havia ali uma coisa qualquer, que podia ser um grupo de gente, que me queria dizer qualquer coisa, mas portanto foi completamente inesperado. Não olha para a sua carreira, tendo em conta os prémios, mas há alguma coisa que sinta que lhe falta cumprir? Falta tudo, no sentido que, eu acho que um artista não tem carreira, no sentido que está sempre começando do zero, é como, é como, eu sempre faço esta comparação, é como amar, ninguém tem uma carreira de amor, ok, não tem, sempre que se começa, começa-se do zero, do novo, e é por isso que faz, é por isso que o amor é uma coisa que é completamente inebriante, porque a gente entra, regressa, ou nasce outra vez, não é? Já não digo regressa à infância, nascemos outra vez. Então acho que o meu receio é este, eu tenho, perante o primeiro livro próximo que eu vou fazer, eu tenho o mesmo medo, ou talvez pior agora ainda, do que tinha quando comecei a escrever o primeiro livro, porque penso que não sei fazer. E eu te agradeço-lhe esta entrevista à Voz da América, desejo-lhe um ótimo dia, obrigada. Obrigado.